Música Não me toque é considerada a capital nacional da agricultura de precisão e é por isso que há 17 anos é realizada no município uma das principais feiras agropecuárias do país, a Expo Direto. O evento foi aberto oficialmente nesta segunda-feira e contou com a presença do governador do estado, José Ivo Sartori. Eu tenho andado por todo o Rio Grande do Sul, em todos os lugares, e tenho insistido com todas as comunidades. Mantenham os seus eventos, mantenham aquilo que pertence à comunidade. Com dificuldade, façam até menor, menos abrangente, mas aquilo que é da vida comunitária, porque a vida existe, é nos municípios. E nós temos que voltar a ser de um município. Com o tema Negócios que Inspiram o Amanhã, Expo Direto 2016 segue com programação até o dia 11 de março. Entre os objetivos da feira está a troca de conhecimento entre os produtores. Considerada patrimônio do estado, tem o agronegócio como base e a cada edição, a Expo Direto mostra aos participantes o que de mais avançado existe para o aumento da produtividade no setor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti